Tem um texto... Muita gente é ferida com a igreja por causa de Malaquias 3.10, por trazer o dízimo à casa do tesouro, mas Malaquias 3.3 tem uma lição muito grande para a gente sobre o propósito. Malaquias 3.3 fala assim, ele vai se assentar, estou falando de Deus, Deus vai se assentar como um derretedor do ouro e da prata para purificar a casa de Levi, para que eles possam apresentar a Deus algo agradável, aceitável. Então tem algumas coisas aqui, ele se assentará como oríveis, como alguém que manipula o ouro e a prata, para que eles purifiquem eles, para que eles possam trazer algo aceitável. E aí um dia eu li esse texto e eu fiquei curioso, falei, cara, não conheci esse texto, faz uns anos. E eu comecei a pesquisar sobre, caiu um livro no meu colo e falava sobre o assunto, um dos capítulos. E aí ali uma mulher, um grupo de estudo bíblico americano, pegou esse mesmo versículo e elas fizeram o que eu não fiz, foram mais espertas, elas marcaram um horário com oríveis. E falaram assim, a gente leu na Bíblia sobre a sua profissão, a gente queria ver um dia você trabalhando para a gente entender com mais profundidade do que está se falando. Ele não deixou todas elas ficarem, falou só para a líder delas ficarem, então só uma pôde ir. Ela foi, pôde entrar, pegou a Bíblia, ficou de boa no cantinho. A primeira coisa que ele fez para trabalhar, ele pegou a cadeira e sentou. Aí ela já abriu a Bíblia e falou, ué, ele se assentará. Falei assim, moço, o texto aqui de Malaquias é 2.400 anos atrás. E está falando de se assentar. Por que até hoje, com toda a tecnologia, toda a evolução de tudo, vocês continuam trabalhando sentado? Sendo que aqui está falando que o Orives ia se assentar como o Orives e você continuou sentado. Aí já começou a administração. Ele falou assim, moça, sem olhar para ela, porque a posição sentada é a posição mais confortável que eu tenho para não tirar os olhos da peça. Ela já, hum... Ele falou assim, porque eu tenho que deixar essa peça no meio do fogo, porque é no fogo que eu tiro as impurezas, eu purifico e eu trago o que tem de valor de verdade. E eu não posso tirar os olhos dela, porque senão pode passar do ponto. E se passar do ponto, eu perdi todo o meu trabalho. Então, foram muitas lições. Ela falou assim, uau, tem um ponto certo. O ouro pode passar do ponto. Eu falei assim, pode passar do ponto. E ela falou assim, mas qual é o ponto certo? Aí foi a primeira vez que ele tirou os olhos da peça rapidinho, só olhou para ela, sorriu e falou assim, a hora que eu me vejo nele. A hora que espelha, o Orives chama de espelhar. Porque fica um líquido, todo grosso, viscoso, de repente espelha perfeitamente. A hora que espelhou, tira do fogo, porque está pronto. E você realmente vai poder influenciar a Terra com algo que não é somente de você, mas é a forma que nós estamos imitando, é quando nós encontramos o nosso propósito. E que legal saber que você faz isso nas suas redes, com a sua profissão, falando de moda, mas estabelecendo valores e princípios. Muito obrigada, glória a Deus. Eu nunca tinha ouvido nessa perspectiva, também não sabia como era um trabalho. E eu me senti exatamente assim, literalmente, sendo obviamente passada pelo fogo em muitas situações. Quando a gente ouve desse jeito, faz sentido para todo mundo. Exatamente. Você fala, cara, teve uns fogos aí. Exatamente. Acho que a galera aí de casa também se identificou. E poder enxergar hoje o meu propósito em realmente estar na internet foi algo que transformou a minha vida. Porque eu falava, caramba, não tem como. Você conhece Jesus? Esse dinheiro aqui não vale de nada. Não quero mais saber desse negócio. O que eu vou fazer com esse tanto de gente que me segue que eu preciso falar algo útil para eles? E eu não acho a moda inútil, mas a moda sem significado pode ser completamente fútil e inútil, como a gente vê por aí de outras formas. E Deus me entregou exatamente o se enxerga, que é o meu movimento. Eu ouvi, literalmente, essa frase, essa expressão, se enxerga, sentada assim num culto. E eu nunca tinha ouvido nada na minha vida. Falei, ok, vou anotar só esse negócio aqui, nem sei o que é. Se enxerga. E eu comecei a entender que muitas mulheres ouviram isso ao longo da sua vida. Se enxerga. Quem você pensa que é? Não só mulheres, todos nós, mas como com uma conotação de diminuir a pessoa. Quem você pensa que é? E eu fui começando a me relacionar com mulheres e recebendo palavras e confirmações de Deus, de que realmente muitas mulheres passavam por isso e que não tinham mais identidade, não conseguiam mais se ver no espelho. e Deus entregou a moda anos atrás para mim, sem eu saber, para ser essa ferramenta de fazer essas mulheres se olharem no espelho e falarem, cara, hoje eu consigo me reconhecer. E é um processo tão incrível que agora a gente tem um novo projeto que se chama Transforma Vi, que eu trago mulheres do Brasil inteiro. Um dia eu vou fazer pelo mundo, mas, por enquanto, está só o Brasil. Vou lá, faço as compras, aquela coisa assim, normal, que todo mundo faz em uma consultoria de moda, de imagem, e, visto elas, transformam o cabelo, maquiagem e botam na frente do espelho. Dia de princesa. Literalmente. Assim, de princesa do Senhor, aquele presentaço sendo entregue. E elas choram, elas olham no espelho e choram. E eu fico como... Você consegue entender agora que isso aqui não é só um pedaço de roupa? Isso aqui pode ser só um pedaço de roupa. Assim como qualquer outra coisa. Isso aqui pode ser só um estúdio, isso aqui pode ser só uma câmera, isso aqui pode ser só um microfone. Só que a gente precisa entender que todas essas ferramentas estão disponíveis, assim como a moda, assim como o vestido, para que a gente possa levar o reino de Deus e apresentar o amor de Jesus para essas pessoas. E muitas não são cristãs, né? Obviamente, não fico lá. Para que as pessoas se amem, se valorizem, se... Então, ouve, ouve... Se enxerguem. 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 Se enxerguem.